Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo. Bom galera, esse pode ser um indicativo urgente de compra de duas criptomoedas. Claro que isso não é uma dica de investimento, mas o que aconteceu é que a Grayscale Investments, um gestor de criptomoedas com sede em Nova York, agora inclui os tokens Salt Solana e Uni da Uniswap em seu portfólio digital Lard CapFound, ou GDLC, após rebalanceamento de sua cesta de criptomoedas. O rebalanceamento trimestral do GDLC é feito com a venda de componentes existentes do portfólio por dinheiro e a aquisição de criptomoedas de bom desempenho. Com base no ajuste, Sol e Uni representam 3,24% e 1,06% dos componentes do fundo, respectivamente, enquanto a Grayscale continua reduzindo as participações em Litecoin e Bitcoin Cash. Após o rebalanceamento trimestral anterior, o portfólio da Grayscale incluía 4,26% do ADA da Cardano, tornando-o o terceiro maior ativo do fundo digital Lard CapFound. No entanto, o último ajuste significa que o ADA passou a representar 5,11% do fundo. Bitcoin e Ether continuam a deter a maior parte da cesta de criptomoedas do GDLC, com 62,19% e 26,08%, respectivamente. O token link da Shilink, Bitcoin Cash e Litecoin, juntos, representam 2,32% da cesta de GDLC e caiu de 2,88%. A Grayscale não fez ajustes trimestrais do seu fundo DeFi, que atualmente é dominado pela Uni em 45,20% e a AVA em 14,11%. Os produtos da Grayscale continuam a ganhar atenção popular, com gigantes financeiros como Morgan Stanley mais do que dobrando seus investimentos no Bitcoin Trust da Grayscale. Enquanto isso, o Morgan Stanley investiu um total de 58.116 ações do Grayscale Bitcoin Trust em julho, indicando um aumento de 105% nas ações desde abril. O movimento da empresa em direção a investimentos agressivos em criptomoedas segue um anúncio recente de março de 2021, com o objetivo de fornecer aos investidores exposição ao Bitcoin. Se você gostou desse vídeo, curte, deixe seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ative o sino de notificações e muito obrigada.